Parashah Bar Midbar, deserto, estamos inaugurando hoje a leitura do quarto livro, no dia em que também nos preparamos para uma data de santidade do Shabbat seguido de uma outra data sagrada que é Shavuot, dois feriados, duas datas sagradas em que acumulamos e Shavuot nos faz lembrar do momento em que Israel mereceu da elevação de receberem a outorga de Torá, da revelação divina, da forma como Deus se apresentou a todo Israel. E essa é a parte de que, essa semana eu vi um presidenciável sendo entrevistado por um jornalista e esse presidenciável diz assim, ele tentou levantar um cadeirante, uma cadeirante do seu estado físico, foi frustrado esse presidenciável que acho que é evangélico. Isso foi filmado, isso caiu muito mal e ele, eu já vi duas ou três entrevistas em que ele está tendo que responder essa questão. Mas para um desses jornalistas, ele perguntou assim, você tem fé? Acredita em milagre? Ele falou, não, eu sou judeu, tá? Mas você não acredita em milagre? Ele falou, não, não acredita em milagre. Essa é uma outra coisa em que os judeus levam sobre si, sobre um certo ceticismo, os milagres. Você ser cético sobre milagres numa terra onde só há feiticeiros, não é bom esse ceticismo? Os israelitas que estavam no Egito, eles viveram e viram todos os sinais de que também faziam os magos, de que também faziam os feiticeiros do Egito. Quando Moisés, na sua apresentação, ele transformou um cajado numa serpente, a sua mão tornou-se leprosa, de que transformou a água em sangue, o que fizeram os magos do faraó? O que eles fizeram? As mesmas coisas. O judeu, desde então, ele é cético a milagres. E na nossa constituição, a Torá, em Devarim, prevê que somos suscetíveis a testes sobre profetas que fazem milagres e sinais. E Moisés não foi o primeiro a se apresentar como aquele que libertaria os hebreus escravos do Egito. Isso tornava os hebreus no Egito muito mais céticos. É como você acreditar nas propostas dos candidatos de que vão transformar o Brasil. Dá risada, né? E Moisés foi um desses. Moisés, ele teve uma missão muito difícil que foi, primeiro, de ser convencido por Deus a aceitar essa missão. Porque Moisés falou, eles não acreditarão em mim. Para você convencer alguém, você precisa acreditar em você mesmo. E Moisés sabia desse histórico. Ele sabia, nesse diálogo com Deus, ele sabia de quem estava falando. Eles não acreditaram. Então, Deus convence a Moisés a ir e aceitar essa missão. Ele foi. Ele tinha que convencer. Depois de se convencer a si mesmo, ele tinha que convencer agora a corte do faraó e depois convencer os hebreus. Ei, pessoal, nós vamos transformar o Brasil. vocês saíram livres. Vocês terão um templo. Vocês terão feriados. Vocês terão uma lei. Vocês terão um país. De que emana leite e mel. Não é uma campanha de leitoreira. Não é? Cinco de vocês colocarão dez mil em fuga. Vocês ficarão ricos. Então, pessoal, para que Moisés fosse convencido por Deus para enfrentar essa bucha, Deus deu para Moisés um sinal. Alguém sabe qual foi o sinal pelo qual Moisés foi convencido? Alguém saberia do menino, da comunidade, das mulheres? Qual o sinal que Deus prometeu a Moisés e que o convenceu a ir? Mulheir do mundo. Amém. Tchau.